Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e nesse vídeo nós vamos falar sobre acentuação ortográfica. Bom, pode ficar tranquilo que nós não vamos dar nenhuma aula de português aqui, até porque o nosso objetivo é eliminar qualquer tipo de acento. Pelo menos aqui na nossa análise, nas nossas comparações. Esses pequenos símbolos aí, ortográficos, pode acabar atrapalhando a nossa análise justamente porque ele diferencia muitas palavras. Eu posso ter palavras acentuadas e não acentuadas e na hora de fazer agrupamentos, comparações, essas palavras são reconhecidas como coisas diferentes. E para a gente eliminar esse problema, a gente precisa padronizar os nossos dados. E como é muito mais fácil remover a acentuação do que sair acentuando todas as palavras que não têm acentuação, já que a gente teria que ter um dicionário gigantesco dessas palavras aí, o nosso objetivo então é remover esses acentos aqui nas nossas consultas. Inclusive, eu já ensinei a fazer isso aqui no canal. Tem um vídeo bem antigo aqui que eu crio uma função personalizada na linguagem M para remover a acentuação. Mas agora existe a versão 2.0 dessa função, que é melhor e muito mais performática. Se você quer conhecer ela, fica comigo aqui agora que a gente vai aprender a criar esta nova versão. Bom, eu já estou aqui com o arquivo que a gente vai utilizar nesta aula. Inclusive, você pode fazer o download dele lá na nossa plataforma da Escola de Dados gratuitamente. Se você ainda não tem a sua conta lá, é só você clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo, fazer o seu cadastro e poder baixar o conteúdo que a gente vai utilizar aqui nessa aula. Esse arquivo basicamente tem aqui uma tabela com várias palavras acentuadas, que a gente vai remover esses acentos. Antes da gente fazer isso, da nossa nova função, eu vou mostrar para você a versão 1.0 dessa função, que eu ensinei já há alguns anos aqui. Funciona perfeitamente, não há nenhum problema com ela. Entretanto, a gente vai fazer uma versão melhorada dela, tá bom? Vou clicar aqui na função fxremoveracentos, página inicial, editor avançado. E no editor avançado a gente vai ver o código aqui. O contexto dessa função basicamente é receber aqui um parâmetro, que é o texto que a gente está removendo o acento. E aí o algoritmo consiste basicamente em fazer uma lista de caracteres acentuados. Então eu tenho aqui a lista de praticamente todos os caracteres que possam ter acentos, são as vogais aqui com os acentos tanto maiores como minúsculos, extremas. A gente tem acentos circunflexos, temos aqui acentos agudos e tudo mais. Inclusive aqui também temos o c cedilha e o n, né? Que em alguns idiomas aí derivados do latim também existem esse tipo de acentuação. E aí a gente fez uma sequência, a mesma sequência, na mesma ordem, tá? Dos mesmos caracteres, porém sem acento. E aí a gente cria um par desses acentos, né? Pares de acentos aqui, com a função list.zip. E depois basicamente quebramos esse texto. Então o que consiste essa função aqui? Ela basicamente pega um texto, separa ele letra por letra e depois vai fazer a substituição aqui dos itens correspondentes desses pares de acentos, tá? E aí depois ele junta esse texto de novo com a função text.combine e retorna ele, tá? O ponto aqui é que eu preciso separar letra a letra disso, né? Quebrar. Depois eu preciso substituir e depois eu preciso juntar de novo. Perceba que se eu colocar aqui, por exemplo, a lâmpada, né? Funciona perfeitamente. O resultado que vocês vão ver aqui é a palavra lâmpada sem acentuação, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a versão 2.0. Mas antes de eu criar essa versão, eu quero pedir você um favor, ó. Se você ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, dá uma olhada aqui embaixo, tem um botão de inscrever-se, inscreva-se, né? Mais de 50% das pessoas que assistem o conteúdo que ainda não está inscrito, inclusive, né, não é notificado dos nossos conteúdos que a gente posta semanalmente aqui. Tem um botão aqui também, ó, com o sininho que você pode clicar pra receber as notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo, tá? Não esquece também de clicar no joinha, deixar o seu like, né, se esse conteúdo aqui for bom pra você, tá? Inclusive, ó, já faz aí pra você não esquecer, beleza? Bom, voltando aqui pro nosso conteúdo, eu vou agora, então, criar uma consulta nula pra gente começar o nosso código do zero, tá? Vou clicar aqui em página inicial, vou vir aqui em nova fonte, e agora eu vou escolher aqui, ó, consulta nula. Vai vir a consulta aqui chamada consulta 1, vou chamar ela, ó, de fxremover assentos 2. Beleza, já tenho essa consulta aqui agora, vou clicar nela aqui, ó, página inicial, editor avançado, a gente tem o nosso editor aqui, e vamos começar criando aqui a nossa função. Essa função, ela vai ser mais simples, tá? A gente vai ter menos etapas aqui, porque basicamente eu vou manipular aqui a encodificação desse texto, tá? Ó, vou criar aqui o parâmetro da função, vamos utilizar a flecha aqui pra transformar isso em uma função, e vamos colocar aqui o nome do nosso parâmetro como texto. É o texto que a gente vai receber aí pra poder fazer a transformação. Vou falar que ele é do tipo text, tá? Mas antes, eu vou vir aqui e colocar também, ó, que ele é no label. Por que eu vou fazer isso? pra garantir que caso eu receba um texto vazio, né, não tenha nenhum problema, né, nessa função aqui, beleza? Bom, vou remover aqui essa etapa fonte, vou começar fazendo a primeira transformação. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente pegar esse texto e converter ele pra um binário, e aí a gente vai encodificar ele, né, com um tipo de encodificação específica que eu já mostro pra você. Vamos lá, vou chamar aqui de binário, ok? E eu vou usar aqui a função, ó, text.toBinary, ok? Ou seja, eu quero converter um texto pra binário, eu quero, ó, codificar um texto em binário. Tá? Qual o texto? O texto que eu recebi aqui, ó, texto, beleza? Vírgula. E aí vem qual é a encodificação. Aqui a gente vai usar o número 1251. O que é esse 1251? Bom, vou mostrar pra você aqui, ó, vou abrir aqui, né, uma página que eu já tenho aberta aqui. A encodificação 1251 basicamente é um conjunto de caracteres, tá? Que a gente vai utilizar pra encodificar esse texto. E quais caracteres são esses? São esses caracteres que vocês estão vendo aqui, ó. Perceba que não existe nenhum caractere acentuado. Ou seja, tudo que tiver acento vai ser automaticamente considerado como um caráctere não acentuado. Porque o nosso conjunto de caracteres, né, nessa encodificação aqui, ela não permite caracteres acentuados. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Fazer essa conversão. Isso aqui vai gerar um arquivo binário pra gente. Não é o nosso texto, tá? Se eu simplesmente colocar aqui o binário pra retornar, eu vou ter esse binário. Não tem o texto de volta. Então, o que eu preciso fazer? Na etapa seguinte eu preciso voltar, né? Eu preciso, então, converter para o texto. Então, eu vou chamar aqui, ó, de sem acento. Seria o nome da nossa etapa, pode ser qualquer nome. E agora eu vou fazer o oposto, ó. Text.fromBinary. Então, primeiro eu faço o texto pro binário. Agora eu faço, né, um texto do binário. Beleza. Qual o texto, ó? Nesse caso ele tá me pedindo o binário. Então, é esse carinha aqui que a gente criou na etapa anterior. E agora ele me pede a encodificação. O que é que eu preciso fazer? Preciso voltar ele pra encodificação do nosso conteúdo. Nesse caso eu vou utilizar a encodificação padrão, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, text encoding, tá? E eu tenho várias codificações aqui, ó. Nesse caso eu vou usar a UTF-8, que é a nossa codificação global aqui, beleza? Isso aqui já resolve o nosso problema. Olha que legal. Eu tô convertendo o texto pra binário, utilizando a encodificação. Depois eu tô pegando esse texto e voltando pra nossa codificação global, né? Então eu meio que removo o acento e volto ele. Ó, vou dar um concluído. Tem a nossa função aqui. E agora eu vou chamar aqui, ó, lâmpada. Beleza? Invocar. E prontinho. Já tem a palavra lâmpada ali, sem acento. Não precisei manipular qualquer tipo de caractere acentuado, né? Fazer uma lista. Se eu esqueci de um, quiser colocar outro, não. Esta função já vai tratar tudo isso, legal? Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como que a gente utiliza isso na nossa tabela aqui, tá? Então eu dei uma tabela e quero remover o acento. Posso fazer isso, ó, inclusive com todas elas, tá? E eu vou ensinar uma dica pra vocês, tá? Bom, eu poderia primeiro adicionar uma coluna, invocar uma função personalizada aqui e colocar aqui, ó, quero usar a função remover acento 2 e falar qual a coluna que eu quero. Só que eu teria que fazer isso pra cada uma das colunas, tá? Então eu vou colocar aqui minúsculo, tá? Essa daqui, ele vai criar uma função, ela vai criar uma coluna pra gente aqui, tá? E aí a gente vai ver o resultado disso. Eu vou dar um ok. Perceba que veio aqui o nome da função e já veio, né, essa coluna aqui totalmente sem acento, né? A gente pode perceber aqui que não tem nenhuma palavra acentuada. Eu teria que repetir esse passo, né, pra cada uma delas. Mas aqui a gente tem as dicas de ouro, né? As dicas do guru que eu vou trazer pra você. Eu vou apagar essa etapa aqui e vou fazer o seguinte, olha. Primeira coisa, eu tenho aqui adicionar a coluna, invocar função personalizada. Mas eu não tenho aqui um transformar função personalizada. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar essas três colunas aqui e vou transformar ela usando qualquer outra função que eu tenha aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em formato e vou pegar tudo em maiúsculo, tá? Ou seja, eu tô transformando usando a função que coloca esses textos em maiúsculo. Perceba que tudo ficou em maiúsculo, né? Tem uma etapa chamada texto em maiúsculo. Mas o nosso objetivo é dar uma olhada no código que ele gerou. Basicamente, olha, se você dá uma analisada aqui, eu tenho conjuntos, olha. Eu tenho conjuntos aqui, beleza? Com o nome da coluna que eu estou transformando, a função que eu estou transformando, nesse caso, text.upper, e o tipo que ele retorna, o tipo texto. E ele repete esse padrão, né, pra cada coluna. Ou seja, o meu objetivo aqui é só trocar essa função. Então, no lugar do text.upper, eu vou chamar quem? fx remover assentos 2. Eu vou até copiar aqui, ó. Vou substituir aqui nesse text.upper aqui, e vou substituir novamente aqui, tá? Isso aqui vai fazer com que, ao pressionar Enter aqui, olha o que aconteceu. Ele manteve, né, claro, que ele tira a transformação de maiúsculo. E agora removeu o assento de todas as colunas. Você pode fazer isso em todas as colunas de texto que você tem, em uma única etapa. Então, eu utilizando a função que a gente acabou de criar, tá? Consegui remover assento de todas as três colunas, tá? Tinha uma minúscula, uma maiúscula e uma que só a primeira letra tava em maiúscula. E tudo foi feito de uma única vez, legal? Se você quiser, pode renomear a etapa aqui, ó. Renomear, vou chamar aqui sem acentos. E aí, a gente já tem a nossa transformação aqui. Legal, né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Olha, se você gostou, não esquece do like aí, né? A gente já falou sobre isso. Ajude compartilhando esse conteúdo aí. Ó, e pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo a palavra lâmpada. Pode ser com acento, sem acento, né? É importante que você comente pra que eu saiba que você assistiu o vídeo até o final. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho